Eu faço um filme na cabeça por mais de 20 anos atuando aqui, muitos jogos memoráveis, muita coisa bacana. E hoje vendo a reinauguração, reativação do estádio, é uma sensação de muita felicidade. Por quê? Porque essa nova geração vai poder aproveitar um gramado excelente, uma estrutura dentro da cidade maravilhosa. E a prefeitura está de parabéns por ter reativado o PV. O Ferroviário, que é um protagonista do estádio Presidente Vargas, esteve aqui inaugurando em 1941. A gente vai ter a felicidade agora de reinaugurar, agora em 2022. É uma história muito bonita, o Ferroviário e o Presidente Vargas se confundem. E ter novamente essa praça aqui disponível, não só o Ferroviário, mas para todos os clubes cearenses, é de uma alegria muito grande. Receber mais uma praça esportiva que é a primeira, uma das primeiras que desde crianças, nossos pais estiveram aqui. Que essa é a paixão de todo torcedor e de esportista do estado do Ceará. Aí estamos aqui parabenizando a Secretaria de recuperar essa praça esportiva. Principalmente para que os nossos clubes possam desenvolver um excelente futebol, porque tem um equipamento de primeira qualidade hoje. Estamos aqui nessa manhã, vendo aqui o que melhorou muito, gramado, as condições de vestiário, as condições de arquibancadas. E espero que o torcedor cearense e, por que não, o nacional, ele preserve o equipamento, porque aqui para nós é um lazer, é o futebol, é alegria e é emoção. Porém, a gente gostaria que seja união, que seja uma interação entre as famílias, o momento do futebol e preservar um equipamento como esse aqui. E está de parabéns. Todos vocês, a federação, a prefeitura do estado, o secretário Osíris, o Samuel Dias, que é o secretário da infraestrutura que está entregando esse equipamento nesse momento. A mudança aqui no PV foi um novo gramado. Na verdade, um novo campo. Nós temos bancos de reservas maiores, com cadeiras novas. O gramado foi feito desde o zero, todo o gramado foi retirado, foi feita uma drenagem, uma estrutura de drenagem por baixo da terra. Depois dessa estrutura da drenagem foi feita a irrigação automática, também implantada uma irrigação toda automática. E também, finalmente, o novo gramado, que é uma grama de primeira linha, utilizada nos melhores estádios do Brasil e do mundo. Além disso, foi feita toda uma manutenção preventiva e corretiva no entorno do gramado, no estádio como um todo. Portas, banheiros, a parte de lanchonete também, a cabine de imprensa, a estrutura metálica de coberta também. Ela foi toda renovada, restaurada, para que a gente possa ter um PV renovado, mais moderno e tecnológico, mais o mesmo PV. De grande importância, hoje é um grande dia, nós recebemos de volta o nosso PV, o PV de todos nós, o PV dos esportistas cearenses, onde tem uma história muito bonita do futebol cearense, é de grande importância. E o PV vem revitalizado, o PV com novo gramado, arquibancadas, cadeiras, instalações. E nós só temos a agradecer à Prefeitura pelo carinho, pela dedicação e pela condição de dar ao futebol cearense o maior crescimento, a maior força dentro do cenário nacional. Um gramado novo, aprovado pela FIFA, a grama Bermuda Celebration, que é a mesma grama do Castelão. Então, esse aí realmente é o coração do estádio, é o maior impacto. Uma nova coberta, uma nova cabine de imprensa, para vocês da imprensa, tanto a imprensa escrita, falada, televisiva. Na parte interna, para os atletas, banheiros, revestimentos, área de aquecimento, tudo renovado. A reforma do PV foi mais no sentido de uma reforma preventiva e algumas coisas corretivas. Já tinha 10, 11 anos da última reforma, então se faziam necessárias essas intervenções. Nós mudamos também o sistema de som, a iluminação foi toda restabelecida. Os painéis novos, os painéis eletrônicos novos, maiores, mais tecnológicos, catracas mais modernas, que podem ler todo tipo de código de barra, QR Code e fazer até também a interação com o bilhete único. Você pode carregar o bilhete único e comprar o ingresso através dele. O sistema interno de TV também, é um novo sistema interno de TV, tendo a opção de interligar com a justiça, com a polícia. Para que possa também fazer a identificação de alguma pessoa que esteja em algum tipo de blacklist, alguma lista negra. Enfim, é o mesmo PV, com a mesma estrutura, só que todo novinho e mais tecnológico. E com um gramado espetacular. Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial. Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol. Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol.com.br 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 fcfutebol.